De Carlos de Oliveira, Uma abelha na chuva. Arrastava-se a viagem. A morrinha parara, mas havia mais frio. Traçou o chairo de lã sobre a garganta, que sempre aquilo colhia a um golpe de umidade e a voz, roca de natureza, tornava-se inaudível. Só o calor lhe permitiria falar outra vez desafogadamente. Passou de memória a sala do Montoro, com pinhas acesas e desfeitas no tijolo do lar. As conversas, fargarosas. O grande candeeiro de petróleo com as senhoras debruçadas sobre as malhas. E ela, que em geral se azedava no pasmo daquelas noites, desejava-o agora de todo o coração. Quem me dera estendida na cadeira de verga, ao brando crepitar do lume. A égua tropeçou. Foi quase de focinho à estrada. E o ruivo insistiu. Vai, trópica, que eu já o disse. Deixa lá ir, respondeu Álvaro Silvestre, da meia sonolência, em que ficam os gordos quando viajam. A certas coisas, rompia nela um velho fogo emborralhado, à espera de o superarem. Nunca se sabia quando, nem porquê. Mas nos piores dias, então, as palavras, a simples existência do marido, davam-no lume como vento. E a labareda vinha, o que de repente aconteceu, porque ela, ainda há pouco desejosa de calor e sossego, ordenou ao cocheiro. Qual deixa ir? Para, Jacinto, para imediatamente. E vê se a égua vai ferida.